Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando é a Luciane e eu espero agora ajudar vocês a encontrarem as casas mais incríveis aqui pelo Airbnb, tá? Então você vai entrar no site do Airbnb, aqui ó, airbnb.com.br e eu quero explicar pra vocês uma coisa bem legal que tem aqui, que eu não sei se vocês já viram isso, tá? É o seguinte, ó, como você quer encontrar uma, como que você vai querer encontrar uma casa incrível por aqui? Vai digitar o nome, você entendeu? Às vezes você fica perdida, aí eu queria me hospedar em um lugar muito diferente, algo novo e não sabe como pesquisar? Esse vídeo é pra você. Então você vai vir aqui no airbnb.com.br, olha aqui gente, tem aqui, vocês estão vendo aqui em cima esses ícones, ó? Quarto, chalés, vistas incríveis, em frente à praia, no interior, fazendas, microcasas, pousadas, casas triangulares, piscinas incríveis, vinhedos, vamos colocar aqui mais, casa na árvore, uau, nossa, uau, uau mesmo, o que que é esse uau? Vou até clicar aqui já, gente. Ah, nossa, as casas bem diferenciadas, uau mesmo, olha essa aqui de violão, Coreia, uau, Nova Zelândia, vamos ver se é alguma casa uau aqui no Brasil. Ai, ai, muito interessante, vamos continuar. Parque Nacionais, ilhas, em alta, vamos ver o que tá em alta, o que o pessoal tanto tá procurando. Casas na Itália, Irlanda, França, Canadá, tá, continuando. Casas arredondadas, olha só, olha que legal essa de Monteiro Lobato no Brasil. Tropical, vamos ver o que que eles oferecem Tropical. Nossa, aquelas ilhas, as ilhas, gente. Mansões, ai, meu sonho é se hospedar numa mansão. Tá aqui, gente, tem meu Airbnb, você tá entendendo? Não precisa gastar milhões na mansão, só gastar milhões no Naná, alugando a mansão. É, tem umas que não são tão milhões, ó, 3.513 à noite, né, enfim. Vamos lá, na beira do lago. Na beira do lago, olha aqui, Pelotas, Guatemala, Chile, Peru, olha que legal essa aqui no lago Titicaca. Vamos lá, castelos. Nossa, tem como você alugar uma casa, você hospedar no castelo, gente, que isso, vamos ver isso. Olha, em Portugal, Holanda, França, Estados Unidos, Espanha. Vamos ver o que mais. Algumas casas com designer, você tem um gosto mais arrojado e você quer coisas diferenciadas. Gente do céu, deixa eu clicar aqui. Catu Saba, Brasil. Nossa, que lugar diferenciado, gente. Uau, não sei onde que é Catu Saba não, mas é lindo. Olha que lugar lindo, gente. Fiquei curiosa pra conhecer Catu Saba agora, hein. Você sabe onde é Catu Saba? Coloca aí nos comentários pra mim, por favor. Jundiaí, Brasil. É, vamos ver quais lugares tem. Olha, tem muito lugar aqui, tá, gente? Caxias do Sul, casas de designer, chiquere rimas. Você também, o teu sonho é se hospedar em um barco, por que não? Vamos lá se hospedar em um barco, gente. Aqui, ó, Ilha do Cavaco, no Brasil. Nossa, 23 mil salgadinho, né, mas também, né, porque é uma ilha particular pra você, é isso? Nossa, mas isso é uma casa com barco, é isso? Não, só pode, né, gente? Acho que é uma casa com iate pra você. Uau! Tá vendo? Tem pra todos os gostos. Olha aqui, ó, o Batuba. Vamos ver se esse é só o barco ou se é a casa também, né? Ah, eu acredito que esse seja só o barco. Olha que legal, gente. Angra dos Reis. Olha aqui, 856 à noite. Vamos ver como que é. Eu tô, assim, dando uma pincelada pra vocês, gente, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Porque o intuito desse vídeo é mostrar pra vocês como localizar casas diferenciadas. A cara da riqueza pra você estar se hospedando. Containers. Por que não? Você pode se hospedar em um container também, ó. Olha que linda essa daqui, ó. Barra de Ibiraquera, no Brasil. Uau! Acampamentos, né? Vamos ver os acampamentos. Marrocos, uau! Acampar no meio do deserto. Ô, louco! Muito legal. Atlanta, nos Estados Unidos. No Peru. Vamos ver o que mais tem aqui. Ai, gente, eu não sei se eu vou conseguir passar tudo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas eu quero mostrar pra vocês aonde que vocês localizam essas casas diferenciadas. Então, casas de terra, esqui, lago, de luxo, aí as novidades do Airbnb, diversão, grutas. Vamos ver esse diversão aqui, que eu fiquei curiosa. Ah, diversão. Aqui nos Estados Unidos, deve ser casas que tenha, olha, boliche, enfim, que tenha, sei lá, golfe. Essas, né, enfim. Quadro de esportes, grutas, você pode se hospedar numa gruta, é isso? É, gente, na Grécia, na França, sabe que tem gruta aqui no Brasil pra se hospedar? Quem sabe, se você souber de alguma, comenta aí. No Ártico, né, você que ama o frio, o gelo, olha aqui no Ártico. Casas cubanas, pra você se hospedar em Cuba, por que não? Cidades famosas, ó, Emirados Árabes aqui. Quanto que é a diarinha básica desse daqui? Quatro e oitenta e oito à noite? Oi, uai, vou até olhar. Que essa daqui é uma coisa possível. Ai, ai. Riyads, roads, não sei como chama. Tá, não sei, não entendi, mas enfim. Casas, casas barco. Ah, que casas, né, as casas, é, no rio, né, digamos assim, flutuantes que chama. Olha que legal essa aqui do Peru, Impuno. Cozinhas gourmet, não, eu quero me hospedar numa casa com uma cozinha fantástica, espetacular. Tem também, gente. Torres, uau, você pode se hospedar numa torre. Que legal. Prédios históricos, você também pode se hospedar em um prédio histórico. Surfe, o que que é? Deve ser casas peramar, né? Em praias, apropriada para surfe, eu acredito. Celeiros, por que não? Você pode se hospedar em um celeiro nos Estados Unidos e ter uma experiência incrível. Damuse, o que que é isso, gente? Não sei nem o que que é isso. Trulhe, piorou. Mas é isso, o que vocês estão vendo aqui. Espaços criativos, moinhos. Você pode se hospedar em um moinho. Uau, que legal, em Portugal. Bom, agora, se você tem o sonho de se hospedar em uma casa com piano de cauda, gente, você pode também conseguir pelo Airbnb, tá? Casas com piano de cauda. Em São Paulo tem, gente. Olha, que piano lindo e que casa maravilhosa. Bom, casa com golfe nas alturas. As montanhas, as montanhas, casas cicládicas. Gente, tem uns nomes que eu nem sei o que significa. Ok. No deserto, cabanas de pastor. Olha que legal, que fofinho na França, no Reino Unido. E aqui, praias, né, gente? Olha aqui, praias, tá? Não sei que praia aí, então você clica aqui no praias, que o próprio Airbnb vai te dar um monte de opções. E olha aqui, em Bombinha, R$362,00 a noite. Praia de Daniela, R$305,00. Florianópolis. Olha, gente, vários lugares do Brasil. Itapema, 272. Esse é um lugar maravilhoso, sério. Uau. Olha. Muito bom o valor, eu achei. Pioneiros, canto grande, por aí vai, tá? Então, esse vídeo foi pra mostrar pra vocês como vocês conseguem procurar casas diferenciadas, hospedagens diferenciadas pelo Airbnb. Se você chegou até aqui, comenta gostei. Dá um like pra gente, se inscreve no nosso canal. Até mais, tchau.